Antes de mais nada, se inscreve nesse canal se você for novo por aqui, deixa o seu like e ativa o sininho aqui de notificação pra você ser avisado quando tiver vídeo novo, tá bom? Mas os vídeos novos acontecem todas as terças e sextas e alguns vídeos extras durante os domingos. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mas, gente, semana passada teve aqui na minha cidade ponto de estoque, que tem toda vez, né, uma vez por ano e tal, geralmente em agosto, então teve lá esse ano. E eu amo ir em ponto de estoque desde que eu me conheço por gente. Quando eu era menorzinha, eu ia na ponto de estoque com a minha avó. E aí, minha filha, com a minha avó, como eu sou neta única, né, de uma avó só, que infelizmente já faleceu, a gente comprava, assim, ó, horrores, rios de dinheiro, porque ela comprava bastante coisa pra mim e tal. Minha avó era tudo de bom, ela era super hábis. Quando eu, é, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, não sei, eu fiz 5 furos na minha orelha, e aí ela tinha só 2 e ela fez mais 3 pra ficar com 5 igual a mim. Então, um beijo, vó, pra onde você estiver, que eu sei que você tá aí no céu. Então, eu sinto muita saudade desse tempo, e desde lá eu gosto de ponto de estoque. Então, eu sempre frequento ponto de estoque, e onde tem promoção, que vocês sabem que eu sou o quê? Rainha da promoa, estou lá. E aí, eu fui lá, postei no meu Facebook, eu ia lá, né, mostrar um pouquinho pra vocês e tal, ver se achava coisa legal, e uma menina comentou assim que Hoje em dia não tem mais nada com preço de ponto de estoque e tal, que não existe mais, que sem ilusão. Mas eu discordo e vocês vão ver porquê. Confesso pra vocês que agora grávida, eu não sou muito fã de comprar roupa. Porque, né, minha barriga cresce e tal, depois assim, vai que eu não uso, então eu não gosto muito de comprar roupa. Mas, eu sempre, assim, ano passado eu fui na ponta de estoque e a gente comprou calçado também, e esse ano também. Ano passado e esse ano eu fui na mesma loja, olha que engraçado. Mas a gente sempre vai, tipo, praticamente direto lá no fundo da ponta de estoque, porque geralmente essa loja fica no mesmo lugar, que é a Lojas Mil aqui de Morão. Isto não é público, poderia ser. Então, Lojas Mil, se você quiser me ver assim, patrocinar, fechar um contratinho do amor, estamos aqui. Mas, enfim, eu fui lá e eu fiquei assim, ó. Morri! De cara com as coisas que eu vi, porque assim, tava... Enquanto eu tava lá, os calçados todos foram, assim, pra praticamente 10 reais tudo. De menina, menino, né, infantil, menino e menino infantil. E feminino, também adulto, né. E aí, a gente comprou algumas coisas pra Radija e pra menino. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra Radija, eu vou mostrar o que eu comprei pra Radija primeiro. Gente, quando eu vi isso aqui, eu assim, ó, surtei, surtei, sério. Tcharam! Olha esse tênis! Eu amei esse tênizinho aqui, ó. Ele é cinza com rosa. E cinza com rosa é o quê? É a decoração que eu quero fazer no quarto dela. Então, assim, vai ficar lá na decoração. Só que não, porque ela já usou. Tá até sujinho, assim. Mas, ai, gente, eu achei a coisa mais linda. E por 10, 10, 10, 10! Amei esse tênizinho aqui. E aí, pra Radija também, a gente comprou esse aqui, ó. Que é um sapatinho assim, sabe? Esqueci o nome disso aqui. Tipo a oparagata, né? Que ela é de poazinho com roxo. Esse aqui é um pouquinho maior, então ela ainda não tá usando porque sai do pé dela. O tênis, ele tá grandinho também, mas como tem o cadarço, a gente consegue amarrar. Então, ela já tá usando porque ela também amou, né? É, chegou a mãe. Aí, agora, pro Raji, quando ele chegou lá, ele viu uma sandália. E ele pegou aquela sandália que ele não queria mais soltar aquela sandália. Eu falei, vamos levar pra criança, né? Porque eles amam o desenho da Peppa. O filho de vocês também gosta de Peppa? Conta aqui pra mim se os filhos de vocês gostam desse desenho. E aí, ele viu essa sandália aqui do Jorge, ó. E aí, ele, mãe, eu quero, eu quero, eu quero. Deixa eu pôr, deixa eu pôr, deixa eu pôr. E aí, a gente trouxe essa sandália do Jorge, que também foi dezão, ó. Ela é tamanho 26, 27. Então, se alguém quiser dar um presente pro Raji, ó, ele calça 26, 27. E aí, também, a gente comprou esse tênis, que eu fiquei apaixonada. Por quê? Porque vocês sabem que eu amo cinza, né? E olha esse tênis aqui, minha filha. Esse tênis aqui, eu postei foto dele lá no Facebook, no Instagram, não. Eu postei stories dele no Instagram. Mas olha esse tênis, a coisa mais linda, gente. E ele é tamanho 29. E foi 10 reais isso aqui. Você acha? Tinha um modelo mais lindo que o outro. E eu fiquei assim, ó. Preciso! Até caiu meu brinco. E aí, por fim, pra mim, eu vou ser madrinha de casamento. Eu tô gravando esse vídeo antes do casamento. Mas não sei se será postado antes do casamento. Mas enfim. E aí, eu aluguei um vestido. Mas eu tava com medo de usar salto. Porque eu já tô inchando. E eu já calço 39 normalmente. Com o pé inchado, então, meu amor. Vai ser quase sapato masculino, né? E aí, o meu vestido, ele aparece o pé. É o modelo do vestido. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. O que que eu vou usar nesse pé? Aí eu vi uma rasteirinha lá. Uma sandalinha rasteirinha, enfim. Que quando eu vi, eu falei. Mano, preciso disso pra ser madrinha de casamento. Como eu tô grávida, né? Assim, o povo não vai falar nada. E se falar também, o problema é de quem falar. Porque eu uso o que eu quiser. E eu acho que eu vou ficar linda, maravilhosa. Então, isso tá ótimo. Porque quem tem que gostar, sou idiota. E aí, olha a sandalinha que eu comprei por R$10. Olha isso aqui. Agora aqui tá claro. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas olha aqui, ó. Ela fica assim no tornozelo, sabe? E eu já usei ela, né? Assim, pra amaciar um pouquinho mais. Pra no dia eu não machucar. E ela é assim, atrás, ó. De zíper. E nossa, ela fica a coisa mais linda no pé, ó. E aí, ela fica super delicadinha, assim. E tem esse negocinho aqui no tornozelo. Que eu acho que isso aqui que vai deixar bonitinho com o vestido, sabe? Porque meu vestido é bordô. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer vlog se eu não tiver feito já, enfim. Mas é... E vai ficar legal, né? Porque eu sou madrinha da Pri. Aquela que tem vídeo aqui no canal, já também. Do pedido de casamento, da escolha do vestido. Enfim, vou deixar tudo linkado aqui nos cards pra vocês verem. E aí, eu acho que vai ficar bonito. O que vocês acham? Me contem aqui. Vocês já foram madrinha de rasteirinha que nem eu? Ou eu vou ser a... E é isso, gente. Essas foram as coisas que a gente comprou. Como eu falei, todos os calçados foram 10 reais. A gente comprou nas lojas Mil, da Ponta de Estoque aqui de Moarama. Então, assim, eu sou adepta a Ponta de Estoque. Eu estou vendo promoção, estou correndo atrás. E me conta aqui se você já comprou um sapato baratinho. Se você não gosta de Ponta de Estoque. Se você gosta. Se você ama promoção também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!